Música E a campanha do tipo comício Neberhalau e a campo Tachetolo Dili Sestane Presidente do Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático Silvestre Sufa Promete Banjira PUDD, Caer Ucun Se foi prioridade para o programa Sira, nebebele lor e receitas Baestado, nunela bele depende Deit, ba fundo minerai A capital Dili Ita, na Konoho Ema Barbaraki Hadillara Fati nebe, mac merece A tobele, bele hatama receitas Mas durante no governo Lare, anensa fatenture Largo decidere O, e a Para Cristo Rei, neba, ne? Fati, insira, tesic, tasse, nin, insira Ita, abandona Deta, nense, ne? Cristo Rei, halo, dezeno, capaz, capaz Tautan, sigurança, neba Mai bem, lucro, la iha Ita, tau, det, sigurança, neba Mai bem, lucro, atu, benefício Ba, ba, sta, du, la iha Mai bita tau, sigurança, neba, ne? Sigurança, furtula, ne, heta, salario Mai bem, ne, fitback, ba, ba, salario, ba, sigurança, ne? La iha So, sigurança, hendete, ne, ba, ne? Par joven, sir, ba, tur, tamato Ia, Cristo Rei, ne, ba, na mora, malu, laran Etan, sigurança, tan, Estado, maxelo, tan, sir Ida, nela, los, tam, ba, saida Falta, de manajemen, ba, turismo Fati nebe, mac, turismo Fati nebe, mac, dia, katu, bele, gaña E, mas, transeiros, sir, ba, la, bela, maitimor Ita, etan, confiança, usi Povo timor-leste, ita, carak, nuda Ida, ne, recetas, ida, ne? Ita, labele, depende, badet Recetas, usi, minanian Mai, betense, recetas alternativa Além, dané, liderança PUDD, mos, informa Partido PUDD, iha, deverna moral Atu, halo, desenvolvimento, ba, nação Do, ne, povo, belemores, diak Dilaran, sa, falistrada, net, sa, on, ba, mercado Tamba, sa, manajemen Ita, la, dun, diak Da, strada, ma, kidanabe Mercado, ma, kidataui, na, be Ita, la, hatene, tona O, in, sa, ap, manaja Pobo, ne, morisne Ita, la, hatene Mai, bete, ude, de, han, oen Kuanu, ne, uko, ni, ha, karak, haloguat, ne, be, mak, diak Kuanu, bay, hira, hetan, uko PUDD, ha, karak, dada Infestor, siram, ma, batimor Liliu, mak, industriya, siram Dililaran, precisa, industriya, barak Para joven, siram, la, pele, saiba, leu Ia kampanye eleitoral Abraan Amaral, Clementino Maya, Jemen